Bom dia xereca me acordou da melhor forma Leandorado, tomo, natão, droga Leandorado, canata na minha piroca Ela é f***, mas a cidade da internet Não passa isso, é louca Ela é f***, mas a cidade da internet Não passa isso, é louca Casa da sogra, a família Eu rida, hoje, f*** Comer, f***, f***, f*** Digo, f***, f***, f*** Ela é gostosa Tá pra balona Tá bom, tá bom, tá bom 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 Ela é gostosa É tua balona Bom dia, dia xeré, canata na minha piroca Leandorado, canata na minha piroca Pra mim, pra mim, pra mim Nada na minha piroca Soca, 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 se para Soca, soca, se para Seca, soca, 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 soca Seca, soca, soca, se para Soca se para, soca, soca se para, soca se para, soca se para E-e-e-e-s-o DJ Robben O moleque é o bicho albrego Música O JBL trocando E ela acha que é tudo em bloco Não pode ouvir o beat Que elas tudo se encontram Embora viram e a caixera Tá na minha mão E ela acha que é tudo em bloco E ela acha que é tudo em bloco Não pode ouvir o beat Que elas tudo se encontram Embora viram e a caixera Tá na minha mão E ela acha que é tudo em bloco E ela acha que é tudo em bloco E ela acha que é tudo em bloco Atenção, todas prostitutas, ou ganha essa p***. 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 E vou acabar com o t***. E quatro p***. Atenção, todas prostitutas, ou ganha essa 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 p***. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tchau, tchau 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 Índio Come Xota, Índio Come Xota Índio Come Xota, Índio Come Xota Índio Come Xota, Índio Come Xota Índio Come Xota, Índio Come Xot Caralho é branco igual esse não tem Caralho é branco igual esse não tem Que eu fico com dente branco Passa espermoc 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 Passa espermoc